Pois é, estamos aqui dando a cara depois de uma eliminação do Campeonato Paulista de Futebol. Bom, é complicado falar qualquer coisa porque são muitas coisas a serem ditas hoje e serão ditas. Então, galera que for chegando aí pode comentar a sua opinião a gente já vai falar sobre isso porque antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa eu só quero dizer para vocês que assim como vocês tanto quanto vocês, nós também somos torcedores. Ninguém está feliz aqui. Ninguém está alegre. Porque a gente foi eliminado. É isso. Então, a gente vai como pessoas criadoras de conteúdo do Samboa Futebol Clube e nós temos essa missão de falar diretamente com vocês mas temos nossas opiniões que são bem sinceras em relação a essa partida, em relação ao técnico, em relação ao elenco, em relação a tudo isso. É isso aí. Eu lamento pelos torcedores que foram lá hoje ver esse jogo. E assim, eu só antemão já vou falar minha opinião aqui que tem males que vêm para o bem, né? Não tem aquele... Tem males que acontecem coisas ruins na sua vida que você usa para o bem. O São Paulo amanhã já tem que buscar um treinador. Então, assim, Casares já coloca o Muricy para trabalhar aí e voltar a fazer entrevista porque esse não deu certo. Certo? O treinador do São Paulo não deu certo. O cara conseguiu fazer uma bagunça. Uma bagunça. Em algo que era... Você não privou aqui o comentário, né? Não, mas posso privar. Você prefere que eu privo? É melhor, porque aí não vem esses babacas aqui. Já tem babaca aqui rindo e tal. Ah, claro. Vou privar, então. Aqui não tem. Pode falar que eu privo. Já priva aí, porque aqui no Hereditário a gente não se importa com o número de seguidores. E sim com o que tem a respeito. Então, é isso. Então, vamos que vamos, né? Espero que já troquem, porque agora tem um período até a estreia das competições. O São Paulo tem um período aí de descanso, de preparação. Então, contrata um técnico para preparar o time. Certo? Porque esse já vimos que não serve. Não deu certo. Pessoal, vamos tentar ler de todo mundo os comentários. Mas quem manda superchat vai para a tela. Então, vai ser prioridade. Sim. Independente do São Paulo ter passado nos pênaltis ou não, eu já ia... Minha opinião seria essa. Até falei com a Bela. Primeiro, fora a cartilha. Nós concordávamos muito nisso, inclusive. Tira esse cara. Esse cara hoje, ele fez uma bagunça. O São Paulo perdeu algo que o São Paulo tinha com os outros técnicos aí, que era um sistema defensivo muito bom. Até mesmo com o Roger Sene. Ele sequer conseguiu achar uma dupla de zaga titular. Cada jogo, ele testa um para o lugar do Arboleda. Isso é terrível, cara. Isso é terrível. O cara está fazendo rodízio de zagueiro. Como que vai ter entrosamento assim? Entendeu? Então, é isso, cara. É muito fraco. O São Paulo parou de... O São Paulo parou de ser forte na defesa. Perdeu o padrão. E assim, o time é uma bagunça. E quando ele faz essa alteração, aí vive uma bagunça tremenda, cara. Hoje, ele não colocou... Ele demorou para colocar o Ramos Rodrigues. Tinha jogador muito mal em campo. Ele não tirou. E detalhe que eu falei... Quando ele faz a última alteração, faltava 10 minutos, 12, para acabar o jogo. Ele tem o melhor batedor de pênalti do São Paulo de todos os tempos no banco. É o Galopo. E ele não falou, cara. Eu vou colocar o Galopo para bater pênalti. Estava assim caminhando para os pênaltis. Estava assim caminhando para os pênaltis. Claramente estava assim caminhando para os pênaltis. Entendeu? E é isso, cara. É isso. Então, assim... Eu espero que o São Paulo troque. Entendeu? Tire esse cara. Não deu certo. E agora, nós não temos mais jogos fáceis. Os jogos fáceis acabou. Agora só vem... Agora só vem jogo difícil. Entendeu? E é isso. Bom, vamos lá. Vamos tentar ler aqui os comentários. O Rodrigo Pippo, eu vou ler aqui. O Mundo de Luca. Éder Ferreira. Bira Gomes. O Luca. O Rodrigo Sub Zero. O que foi? Não, não. O Elton Lopes, Miguel Arcanjo, Gabriel de Araújo, Viagem Segredo. O Robson, nosso primeiro aqui, ó. Membro do canal. Que vergonha esse treinador horroroso. Deixou o Galopo no banco e poderia bater pênaltis. Eu falei isso no grupo dos membros, né? Vocês vivem, né? O Natan está aqui. Tavares. Primeiro superchat. Superchat vai na frente de todo mundo, tá? É, o superchat do Marco Montenegro aqui. Muito obrigada pelo seu apoio, Marco. Gente, estou cansado de ver um buraco no meio campo. Olha que eu não entendo nada de futebol. Nem o Carpini entende, Marco. Nem o Carpini, Marco. Talvez ele entenda menos de você, se você não entende. D22 aqui. Ataí de Areias, NX aqui. O Vitor Sensei. Bom, eu estou lendo o nome de quem está comentando, porque não vai dar para ler todo mundo, tá? Isso mostra o presente. A gente vai priorizar a leitura do comentário dos membros, que tem o destaque no nome, por ser membro do nosso canal. E também o superchat. O superchat é essa maneira de apoio. Então, a gente vai ter mais prioridade com essas pessoas. Gabriel de Araújo aqui. Adilson Barbosa. O Cláudio Pereira. Valber Jr. Bruno Silva. O Marco Montenegro falando. Treinador de time pequeno. Treinador de time pequeno, cara. Entendeu? Mas assim, lembra quando ele foi contratado, que eu falei, responsabilidade do Muricy Ramalho. Não vamos esquecer isso, pessoal. Muricy Ramalho, ídolo, tal, não sei o quê. Mas o Muricy que contratou esse cara. Entendeu? É isso. Rafael Domingos, Welton Lopes, Charleston Machado, tiro de pressão. O Tavares, bem tranquilo. O Rafael aqui falando fora, Carpini. O Kaique, esse treinador já era. Já era. Rubens Lívia está aqui. Gregório da Silva. Lauriel. Lauriele Ribeiro. Sérgio Ruff. Luiz Henrique. Carlan Portela. O Marco Montenegro falando aqui do sistema que ele insiste. O Arthur Felipe aqui. A Rosana, membro do canal aqui. Boa noite. Eliminação merecida, infelizmente. Triste e vergonhosa atuação do Paulista. Cara, e se passa, a gente ia pegar o Palmeiras, né? Porque, cara, o Carpini, ele conseguiu uma proeza que nem um técnico estava conseguindo. Não ganhar do Morumbi. Quantos jogos o São Paulo não ganhou? Tá certo que teve jogos que a arbitragem prejudicou a gente. A gente tem essa consciência mesmo. Mas, assim, quantos jogos o Carpini deixou de ganhar no Morumbi? O Morumbi lotado, cara. O São Paulo não ganha do Novo Horizonte. Entendeu? É foda. Um coisa, ele só um detalhe em relação a essa coisa da torcida. Eu só quero falar já por cima. Depois a gente se aprofunda mais nesse assunto. Mas, assim, mano, eu acho que falta simancol, talvez, para os atletas do São Paulo, alguns. De não jogar com a torcida, cara. Você tem que calar a boca, abaixar a cabeça e agradecer. Sabe? O Wellington hoje saiu vaiado e saiu assim, ó. Batendo palma, ironizando as vaias da torcida. Rafinha falou para a torcida não falar porque a torcedora estava chamando o Carpini de burro. Meus amigos, você tem alguma coisa... Você pode não concordar com o que a torcida está fazendo. Você não deve, em hipótese alguma, fazer qualquer coisa com a torcida. Não... E, assim, eu queria deixar minha indignação em relação a isso. Giovanni Duarte aqui, o Emerson Winchester, o Vem Tranquilo, o Wilson Félix, o Jonathan Lima. Landau aqui dando boa noite. Landau dando boa noite aqui. Lairon aqui também. Josiel Carvalho. Adriano Ribeiro. Carlos Rodrigues, membro. Boa noite. Nós saímos derrotados. Fória Carpini. Ficou com medo de escalar o Rames. Ficou com medo, cara. A Pri aqui, querida Pri, falando Fória Carpini. Sim, Fória Carpini, cara. É isso. Vamos falar mais um pouco do jogo aqui. Chegar a superchat, a gente vai passando na tela aqui. E é isso. Então, assim, o São Paulo, eu já, eu detestei a escalação quando eu vi o Diego Costa na zaga. Eu não gosto do Diego Costa. Vocês sabem disso, não é segredo pra ninguém. E, assim, o Ferraresi, porra, faz a dupla de zaga e vai com ela. Você quer jogar com o Diego Costa? Você tem uma adoração pelo Diego Costa? Então, coloca Diego Costa e Arboleda e joga com os caras. Para de fazer rodízio. Cada jogo é um zagueiro diferente. Como que vai ter entrosamento desse jeito, entendeu? E eu já comecei a detestar ali. Agora, o Luciano fez, talvez, a pior partida com a camisa do São Paulo dele. O Luciano perdeu vários gols. No intervalo, tira o Luciano. Tenha coragem, o treinador. Como que a gente vai pedir para um treinador desse ter coragem? Não dá, entendeu? A história do Luciano é maior que a história do cara. Se ele tirar o Luciano, ele cai, entendeu? Então, ele não volta. O time, no primeiro tempo, foi mal e ele não volta. E a gente pedindo o Rames, a torcida gritando lá, pedindo o Rames. Aí, ele vem com o Michel Gaúrro, cara. Que vinha jogando mal faz uns três jogos. O Michel Gaúrro, esse ano, não estreou ainda. Só fez partidas medíocres. Aí, ele coloca o Michel Gaúrro. Aí, ele já tinha pedido que trocar o Ferreirinha, no primeiro tempo, por lesão. Troca o Michel Gaúrro. Aí, ele só tem mais uma parada para fazer três alterações. E ele não faz. Ele só faz duas. Ele só faz duas. E aí, ele coloca o Rames. Resolve aí, Rames. Faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, cara. E o Rames, que não é bom passe. O Rames, que é muito bom. Só que o Rames não é de ferro, cara. É isso. E aí, é isso. O Eric entrou mal hoje. O Ferreirinha, infelizmente, se machucou. O São Paulo, além de tudo, ainda precisa de um vencedor lá. Porque o Moreira não está jogando, machuca. O Patrick não está jogando, machuca. Caleri, machuca. Agora, o Ferreirinha, machuca. É isso. E o São Paulo fez um... As oportunidades caíram com quem? Com o Luciano, que conseguiu perder três gols cara a cara. A gente que critica o Hélito para cacete aqui. Hoje, o Hélito deu dois gols para o Luciano. E o Luciano perdeu. Inclusive, é só um detalhe aí. Se é que existe algo bom a partir de hoje. Mas é surpreendente até a postura do André Silva. Para mim, ele tinha muito a entregar ainda. Para mim, o cara ainda podia ficar lá um tempo e buscar jogo. Quando o São Paulo começa a arremessar mil e uma bolas na área, tem que ter um centroavante ali. E era o que o time estava fazendo. Chuveirinho, cruzando e tal. Tinha o André Silva. Tanto que, um desses lances que o Hélito dá o gol para o Luciano, o André Silva acaba escorregando, mas a bola seria para ele. Entendeu? E aí, o Carpini tira ele e põe um chamarauro. E o Luciano, que fez a pior partida com a camisa de São Paulo, não saiu. Porque o Luciano é maior que ele. Você falou certo. O Luciano é maior que o Carpini. Quando eu falo isso, quando eu falei lá atrás que não tinha que trazer esse cara, é porque 90% desse elenco é maior que ele no futebol. O que o Carpini tem pelo futebol? O que o Carpini ganhou no futebol? A Supercopa com o São Paulo. O primeiro título da vida dele foi a Supercopa com o São Paulo. 90% desse elenco ganhou a Copa do Brasil, que é bem maior que a Supercopa. Então, assim, não tinha como o Carpini ter essa atitude de comandante, considerando que os caras que ele comanda têm mais história que ele. Entendeu? Ele não pode ir lá igual um, sei lá, qualquer técnico, um Muricy da vida e falar, mano, eu tenho três brasileiros, velho. Eu sei o que eu estou fazendo. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe. Então, é isso que você falou. Como que nós podemos esperar essa coragem partindo dele de tirar e falar, mano, você não jogou bem nesse primeiro tempo. O São Paulo está empatando, precisamos vencer. Vou tirar você e vou pôr o Ramos. Ele não vai fazer isso. Não ia fazer. Ele não faz isso. Não tem cancha para isso. Só que ele tirar o André Silva e colocar o Muxauro com a torcida há uns cinco minutos já pedindo o Ramos, para mim é uma postura um imbecil. Sim. E outra coisa, né? A diretoria errou. Ponto. Eu fui a favor. Quando ele veio, eu fui a favor. Vocês lembram que a Bela sempre foi contra. Eu falei, não, tem que dar oportunidade. Quem sabe dá certo. Não sei o que. Beleza. Eu errei na minha avaliação. Assim como a diretoria errou. Dá tempo. O ano. Agora vai começar as competições importantes. Dá tempo. De amanhã. Já ia atrás de um técnico. E tchau, Carpini. O Carpini não pode ficar. Não pode amanhã. Cara, e outra coisa. No último jogo contra o Ituano que nós falamos isso, veio um monte de gente aqui no chat defendendo ele, falando que nós eramos corneta. Cara, nós pedimos a saída do Rogério Senne, que é um dos maiores ídios da história de São Paulo. Não vamos pedir a saída do Carpini. Quem é o Carpini na história do futebol, cara? Não é ninguém na história do futebol. Então, assim, não deu certo. Deu um início bom. Ok, erraram. O Muricy errou. O Belmonte errou. O Júlio Casares errou. Há tempo de consertar. Porque o São Paulo, esse ano, está com um elenco muito bom. O São Paulo conseguiu fazer um time bom. Melhor do que o time do ano passado. Ano passado, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, com honra e mérito. Esse ano, desse jeito que está aqui, não vai chegar a lugar nenhum, cara. E o São Paulo, ele só perde o Beraldo, que é uma perda significativa. Mas mantém o Pablo Maia. Consegue manter o Pablo Maia com a venda do Beraldo. E também tem muitas questões aí que envolvem a chegar dos jogadores pontos. Sai, sei lá, sai o Gabriel Neves. Sai o David. Sai o Ericsson. Porra, chegam os caras bons. Chegou o Eric Ferreirinha. Sendo que hoje o Eric ainda foi bem. Chegou a Bobadilha. O Ferrares e o Galopo voltaram de lesão. Entendeu? Então, assim, o São Paulo está com um time bom. Entendeu? E só não tem técnico. Então, assim, a junção está errada. Quando tem um técnico, não tem time bom. Agora que tem um time bom, não tem técnico. Então, assim, obrigado pelo serviço prestado aí. E Carpini, você faz duas placas para ele. Campeão da Supercopa e quebra do Tabu Itaquera. Parabéns. Paga, se tem multa, não sei. Paga e amanhã já corre atrás de técnico. Porque amanhã já é sorteio da Libertadores, tá? E com esse cara aí, a gente não passa nem da fase do grupo. Inclusive, eu estou aqui no Twitter, nas redes sociais, acompanhando algumas informações. É interessante a gente dizer que o São Paulo sai de campo, após a eliminação, com gritos de burro, vaias e gritos. Ei, Carpini, vai tomar no pi. Então, foi direcionado, alguns gritos foram direcionados ao técnico, atualmente, agora, por enquanto, ao técnico de São Paulo. Mas muitos com gritos de burro, ou algo do tipo. Eu estou acompanhando, porque caso surja qualquer novidade, o próprio São Paulo postando coletiva, vamos ver. Pessoal, mas nós não temos nada com isso. Então, deixa o like aí, manda superchat. Colocou o Pix aí, ó. O Pix está passando aqui, ó. Quem quiser ajudar a gente com o Pix. Porque nós estamos aqui para ajudar a desabafar, assim como vocês estão desabafando. E tem muito comentário. A gente vai mencionando o nome, porque não dá para ler de todo mundo. Vamos tentar ler os dos membros do canal e de quem está mandando superchat. Vamos lá. E a galera que enviar o Pix também, por favor, nos avise no chat. Fala, ó, Rogério, Bela, enviei um Pix. E a gente vai colocar o seu comentário também em destaque, tá? A gente vai ler o seu comentário. Porque nem todo mundo tem a oportunidade ou um cartão para fazer esse. Fica olhando aí os comentários, se alguém manda. Vamos lá. O Francisco André aqui, o André Paz. Quem mais? O Tricolor 2015. O Kira05. Giovanni Duarte. O Carlos Sodrinhos falando. Carpini. Foi uma decepção. Foi uma decepção. Esportes time. O Josué F Souza. Cara, sobre... Eu sou o maior crítico do Diego Souza, né? Diego Souza. Diego Souza não. Diego Costa. Eu não... O Diego Souza também, mas... Eu não... Sabe? Mas eu não vou criticar o cara por ter perdido o pênalti. Isso eu não vou. Até porque o Araújo faz o gol de pênalti na Supercopa e hoje ele perde. O Hugo tá aqui. O Kaique falando. O cara ativeu centroavante, ativeu ponta de referência na área. Por que não ativeu o Luciano e colocou o Galopo pra bater pênalti? É, só um detalhe. Informações aqui do Eduardo Afonso, que é setorista. É da ESPN dizendo. A torcida de São Paulo pediu o Rames por quatro vezes durante o segundo tempo. O aumento mais forte foi aos 21 minutos. Aos 31 minutos, parte da torcida meteu um coro de, abre aspas, burro. Um minuto depois, Carpini chamou o Rames e o Igor Vinícius. E saem, assim, Rafinha e o Wellington, que saiu o vaiado. O João Mário aqui. Então, assim, só um detalhe. Só pra gente especificar isso. A torcida pede aos 21 minutos o Rames. Ele não põe. Aos 31 minutos, a torcida o chama de burro. Imediatamente, ele coloca o Rames. Foi na hora que a torcida começou a chamar ele de burro. O Rafinha pediu pra torcida parar. Eu não acho errado isso, porque o Rafinha é o capitão. Então, o Rafinha tem que defender o time em si. Tem que defender. A Bela já não concorda. Mas eu acho que o capitão... Ah, e ele chama o Rames. Sim. E, assim, o time do cara... Ele tem uma grande deficiência. Toda vez que ele muda o time, o time piora muito. É inacreditável, cara. A Pri falando. Deixa o like, querido. E fora a Carpini. Pois é. Deixa o like aí. O Jefferson Ribeiro aqui. Giovanni. Deixa eu te dizer uma coisa. Vou agradecer aqui ao vivo, pra todo mundo saber. Agradecer a Pri, que também tá nos ajudando aqui no chat. A Pri como moderadora. Eu tenho certeza que, querendo ou não, algumas pessoas se alteram mais do que deveria. E acabam fazendo coisas ruins no chat. Evitem, gente. Por favor. Seremos todos muito educados e respeitosos. E, Pri, novamente, muito obrigada. Ayrton Andrade. Edson Rodrigues. O Hugo. Alexandre Benin. Amigo colorado. Rafael Silva. Marlon Bertolt. Giovanni. SPFC Arretado. Luiz Fernando aqui. Emanuel Simão. Compadre Mineiro. Faria Storr. O Júlio HF. Tiago Fidelis. GD Apelão. André Paz. Quem mais? O Oscar aqui. Alexandre Caives. Douglas Gabriel. Bruno Moisés. O Rafael falando. O Muricy é ídolo, etc. Mas, quando o time está mal, ele vira a rainha da Inglaterra. O JP Leandro aqui. É. O Muricy que bancou o Carpini, né? Então, assim, ele que tem que ir. O Zubeldia está livre aí. Mas o Zubeldia não vai vir. Por quê? Porque o Muricy foi lá na ISPN falar mal do Zubeldia. Entendeu? É isso. A Pri falando. Aparece agora, Muricy. O José D'Arley aqui, membro do canal também, falando. Pelo amor de Deus, Faria Carpini. Eu sempre fui contra a vinda dele. Só um detalhe besta aqui. Falando em relação ao Tiago Carpini. Eu vou confessar algo que eu nunca falei para vocês. Mas acho que agora é um momento bom, né? E eu fui uma pessoa que, obviamente, fiquei muito feliz com o Quebra de Tabu. E final da Supercopa, o título. Nós estávamos lá. E foi muito especial para a gente. Apoiei, sim, o Carpini naquele momento. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que ninguém sabe. Quando o São Paulo surgiu, os setoristas disseram que seria o Carpini e o técnico de São Paulo. Em um jantar aqui, eu e meu pai jantando, eu comecei a chorar. Eu chorei. Estou mentindo? Não estou mentindo. Eu chorei porque eu achei inaceitável um cara como o Carpini treinar o São Paulo Futebol Clube. E eu chorei. É verdade. Eu chorei. Tanto que ele até brincou. Pô, você vai chorar por causa disso? Eu chorei real. E agora minhas lágrimas valeram a pena. Olha o que aconteceu. O Ney Dias aqui, o Marcelo Ramos aqui, Luiz Henrique, Nath aqui, Rafael Fano Carpini, continuar no cargo é um desrespeito à diretoria torcida. Eu não acho que ele vai continuar. Não vai continuar. Não vai. Não tem como. Não tem condições. E ele não vai pedir para sair. Isso é óbvio, né? Até porque contra o Novo Horizontino, quando o Novo Horizontino, não, contra o Ituano, quando o São Paulo faz aquele jogo patético, que nós não ficamos fora por causa de um pênalti no último instante que o Lucas bateu e fez o gol, o Carpini, ao invés de vir na entrevista falar que hoje não foi bom, sabe o que ele falou? Que ele é, modéstia à parte, ele é especialista em campeonato paulista. Olha o que ele falou. Eu sou especialista em campeonato paulista. Bem civil hoje. FNX aqui, o Carlos Rodrigues falando. Treinador que chama o lateral para perguntar o que fazer. Não pode treinar o São Paulo nunca. Cara, ali eu acho que não foi nem isso, cara. Foi a questão, foi que ele perguntou se o Rafinha estava, aguentava ainda jogar. Só um detalhe, informação aqui também que eu consegui ver. Hoje foi 55.197. Foi o recorde do Polistão aqui. Ó, o Moisés Gabriel aqui, que foi um dos caras que discordou da gente contra o Ituano porque estávamos criticando o Carpini e o Moisés Gabriel, que é a favor do Carpini ficar. Continua a favor, Moisés? Deixa aí nos comentários. O Kaique aqui falando. Kaique que é membro. O São Paulo cometeu o erro capital em fazer o planejamento em cima do Dorival. Isso vai para a conta do Muricy. Nunca que um clube pode cometer esses erros. Cristiano, Alexandre Cairns. Vale. Pedro Avelar, que também era a favor do Carpini, né, Pedro? Eu lembro de vocês. Vocês dois estavam criticando a gente por falar contra o Carpini. Continua, por favor. Quer que eu leia um pouco? O nome do José. Jefferson Ribeiro, está aqui. O Edinaldo também aqui. José D'Arley. Isso é verdade, Rogério. Ele fica fazendo o Rodizio na zaga. É, a gente está com o comentário bem atrasado, né? Mas estamos aqui, pelo menos, mencionando a galera que está na live. Ney, diz o que a gente? Nandinho, Felício, Cristiano. Rafael dizendo, esse técnico é medroso, né? Foi no 2015, Anônimo. José D'Arley dizendo, o Wellington está de saída. Está nem aí com nada. Michel Araú, sim. Michel Araú, ruim. Quem está criticando o Rami só pode estar de sacanagem. Alessandro Icares aqui com a gente. José conclui ali embaixo. O Galopo vai acabar pedindo para sair. Só o Galopo? O Galopo não vai pedir para sair, porque agora vai sair o técnico, né? Assim esperamos, né? O Lucas Vieira aqui. O José D'Arley falando, hoje o São Paulo me lembrou do Rogério Senni, que ficava só jogando bola na área. Tirava o centroavante e começou a alçar bola na área. Cara, é um catado esse time do Carpino. Inclusive, teve uma pessoa, não vou lembrar qual a pessoa, que ela veio aqui, assim, quando o São Paulo ganhou água por Copa no jogo seguinte, ganhou água santa no jogo seguinte, que era 3x0. Que jogou com Cezervas, né? Com Cezervas. E veio uma pessoa aqui no chat e falou, galera, vocês não têm medo disso ser só o resquício do trabalho do Orival. E quando o Carpini, de fato, tiver agora, essa semana inteira, que teve uma semana ali, para implantar o trabalho dele, tudo desandar, cara, eu não dei confiança, porque essa pessoa falou, nem liguei, honestamente. E faz sentido. Porque depois o São Paulo perde da Ponte Preta, depois o São Paulo começa a desandar, perde do Santos, empata com o Bragantino, tem influência da arbitragem, mas mesmo assim, perde suas partidas. Olha o resultado aqui. Talvez os bons resultados, a quebra do tabu, até mesmo a própria final da Supercopa, tenham sim, fossem sim, resquícios do trabalho do Orival, um time que ainda estava com o ritmo do Orival, sem implementar, de fato, a ideia do Thiago Carpini. O Mário Cândido falando, salve, agora, graças à arrogância do Muricy, o trabalho mal feito, perdemos o Zubildia. Falei isso aqui, Mário Cândido. Falei isso aqui. Nós perdemos o Zubildia. Vou responder o Moisés aqui, porque o Moisés era o cara que estava defendendo o Carpini no último domingo, e ele está falando o seguinte, não sei porque a torcida está com raiva, já que o Palmeiras vai ser campeão. Então, você não está com raiva de ter sido eliminado pelo Novo Horizontino no Morumbi, Moisés? Porra, me admiram muito, cara. Eu estou puto da vida por São Paulo ter sido eliminado com 55 mil pessoas no Morumbi por um time pequeno. Se você não está com raiva, você... Você é São Paulino? Uma pergunta. Você é São Paulino? Vamos lá. Tem um superchat aqui, Bela. O Alder aqui, superchat dizendo. E ele conseguiu piorar a zaga. É uma falha atrás da outra. Bola cruzada é um terror. Alder, muito obrigada pelo seu superchat, pelo apoio. E... Pois é. O sistema defensivo do São Paulo, ele funcionava. Sabe? Ele funcionava. Ele funcionava. Ele não funciona mais. Não, ele acabou. Ele fez do time uma bagunça. É exatamente isso. Ele fez do time uma bagunça. Infelizmente, é isso. E não tem desculpa. Não tem desculpa. Esse cara não pode dar o trem no amanhã. É isso. Não sei se vai ter folga, porque agora tem a data FIFA. Amanhã ele tem que ser demitido. Entendeu? Amanhã ele não pode estar mais no CT da Barra Funda. José D'Arley. Agora eu não sei se é o time do... O time ou o Carpini, mas o São Paulo está muito covarde. Não vai para cima perdendo, empatando, fica só jogando bola para trás. Mas, cara, o time é o reflexo do técnico, cara. O Alisson Silva aqui e o Robson. Esse Carpini foi pior que o Senna. Esse cara é ruim, ruim, fora. É, mano? A Pri falando. Quero ver o Muricy dando entrevista essa semana. Essa semana o Muricy não dá entrevista. São Paulo não ganhou nada. É, bem lembrado isso. E a Pri falando aqui. Eu sempre fui contra a vinda do Carpini. Foi mesmo, cara. O Robson Silva. O José D'Arley falando. Estou com a Bela desde o começo. Não queria o Carpini. O Armando Couto falando aqui. O Everton aqui também. É de graça. Quem mais? O Carlos Rodríguez falando. Travou a tela aqui para mim. É para você. Aqui está normal, cara. Ainda estou vendo aqui. Acompanhei, inclusive. Eu estou de olho, galera. Estou de olho porque a gente nunca sabe quais informações podem vir. Ainda mais considerando uma partida dessa. Não, ninguém vai mandar ele embora hoje. Isso aí vocês podem nem precisar se preocupar. Hoje ninguém vai se pronunciar, cara. O José D'Arley só queria que o Casares, Belmonte e Muricy ouvisse um pouquinho a torcida. Porque é a torcida que está conduzindo esse time. E eu adorei, adorei a torcida chamar ele de burro. Porque nós decidimos esse paulista não irmos ao Morumbi. Vocês já sabem, a gente já contou. Nós só fomos na estreia e falamos, não vamos no paulista porque nosso foco é libertadores e brasileiros. Só que assim, uma coisa é você apoiar o time e a torcida sempre faz isso. Mas outra coisa é você ver o cara ali na meio do campo só fazendo merda, cara. E você tem que ficar quieto. Não, eu gostei da parte da torcida que chamou ele de burro. Ainda no decorrer do jogo. Eu acho que a torcida paga o ingresso, a torcida tem que se manifestar sim. Do jeito que ela quiser. E foi bom, porque se não chama ele de burro, era capaz de ele nem ter colocado o Rames. Ele colocou porque ele falou, porra, estão me chamando de burro. E foi na hora que ele chamou o Rames, entendeu? Mas ele deveria... Eu aplauso isso para a torcida que foi lá e se manifestou. Porque nós não somos foca de circo que fica aplaudindo. Isso nós não somos. Nós temos que ir lá, apoiar o time, ir com o time até o fim. Mas se manifestar e protestar também. Por isso, concordo totalmente com você disso. Por isso que eu acho que o Rafinha tem que calar a boca dele. Quando ele vai e fica a torcida por estar chamando o Carpinho de Burro. Eu entendo esse sentido de defensivo. Para mim, não tem que ter, não. Lê o superchat. Marco Montenegro, com o superchat, coloquei agora na tela, galera. Dizendo, ele trocou errado. Coloca Eric no lado esquerdo. Estou cansada de ver bola esticada na defesa para o ataque. Meu, a torcida não merecia isso. Não mesmo. Galera... Roberto Teixeira está aqui, o Jefferson Ribeiro, Thiago Souza. O Carlos Rodrigues falando. Chega de treinador medíocre. Tem que contratar um treinador grande como é o São Paulo. Olha o Guilherme aqui, cara. Era tragédia anunciada. Não sei qual foi o delírio que fez alguém acreditar que contratar um treinador de Série B daria certo. Verdade. O Valber aqui. O Anônimo. O Brasil, a gente já viu isso? Já. O Robson aqui. Leu do Robson. Com certeza, com esse técnico, não passa na fase de grupos da Libertadores. Não consegue nem ganhar de um time de Série B. E vergonha, a vergonha já poderia ter ocorrido contra o Ituano. Ele é treinador de Série C. É. Não adianta. Não adianta. Tentaram. Tentaram. Não deu certo. Os outros coloridos com a gente, o Ícaro. Boa noite, família. Time sem padrão e depende da individualidade do Lucas. Concordo, Ícaro. Rafael. André... Ah, o Rafael falando para o André Passos parar de mandar mensagem repetindo. O André Cor dizendo. Olá, Rogério e Bela. Com o Carpini amanhã temos que orar para que o Botafogo não caia no grupo de São Paulo. Pois é. O Voi Tranquilo, a gente é visto, né? O seu nome. O Aldon Reis, o Alexandre Dias, Ney Dias. José Dernley dizendo. De verdade, conhecendo o Cazares bem, como vocês conhecem, tem alguma possibilidade desse aprendiz cair? Tem, claro. Tem, com certeza. Eu não sei se hoje, ok? Não, hoje ele não vai cair. Hoje ele cai. Eu acho que existem, sim, chances dele cair hoje, por uma razão específica. Talvez ele caia hoje, porque eu não sei se ele vai dar coletiva. Não sei se ele vai dar coletiva de imprensa. Paulo Infelizardo aqui com a gente, nosso querido amigo. Boa noite, boa noite. Ó, Luiz Fernando Fascina mandou um superchat aqui, tá? Um superchat não, um pix. Luiz Fernando Fascina. Se você viu o comentário dele aí, você coloca na tela, por favor. Galera, deixa o like, manda um pix aí pra ajudar a gente, superchat. O Rafa Becker aqui com a gente, Família Santos. Bom, eu vi que a Pri, ela silenciou por um tempo o Luiz Fernando, com razão, porque o Luiz Fernando falou algo, meu Deus. Deixa eu ver. Não, falando sobre Palmeiras, não tem cem de Palmeiras, não faz sentido pra mim. O Guilherme dizendo, ele não vai cair, o elenco tá fechado com ele, até porque alguns estão bem protegidos com ele, mas isso já era previsível. Vai cair. Vai cair, Guilherme. O elenco não tá fechado com ele. Ele vai cair. Ele nem conhece o elenco. O elenco tava fechado com o Rogério e tal, vai cair. Vai cair. Nenhum técnico saiu do Morumbi com gritos de burro, porque o último técnico na gestão Casares, o Júlio Casares, ele além de tudo é muito populista. Vocês sabem, não preciso falar. Claro, político. Ele é populista, ele vai através do povo. Nenhum técnico saiu do São Paulo vaiado na gestão Júlio Casares. O Crespo saiu porque tava com desempenho ruim, trocável. O Rogério Senna, a torcida, nunca criticou ele dessa forma. E o Dorival, agora é a primeira vez que na gestão Júlio Casares, um técnico é tratado dessa forma pela torcida. Então, o Carpini vai cair. É questão de tempo. E eu espero que seja amanhã pra correr atrás de alguém. E Muricy, faz o trabalho direito, né? Contrata alguém que preste dessa vez. Só um detalhe interessante, como até brincaram, conheci no Casares, como vocês conhecem. Enfim, essa questão é muito clara. O Júlio Casares, todo mundo sabe. Ele é um cara que se vangloria muito, até mesmo com razão, pelos títulos conquistados. Ou até mesmo ele fala bastante o conceito de que, pra você ganhar título, você tem que voltar a disputar. Então, ele preza voltar à disputa de títulos. Voltar pra finais. Então, final da Sul-Americana, na gestão Júlio Casares, não teve libertadores. O Júlio Casares, em seus anos de gestões, teve duas sul-americanas. Ele não teve libertadores. Minto, teve sim. Teve com o Crespo. Porém, contudo, todavia, o Crespo afastou da fase de grupos. O Crespo chegou até ir pras quartas de finais. O Crespo, me desculpa novamente por essa fase. Esqueci o Crespo pra dar a gestão dele. Mas ele não vai pôr a perder uma campanha inteira de libertadores da América que influencia financeiramente o clube. Financeiramente, influencia o clube. E também moralmente. Ele não vai pôr isso a perder pra manter o Carpini. O ano tá no início ainda. Nós estamos no Campeonato Paulista. Então, não tem nada perdido. O ano não tá perdido. As coisas... Daqui pra frente que vai começar as competições que importam mesmo. Exato. Então, nós temos agora, já que nós fomos eliminados, nós temos um período aí pra vir um técnico e fazer uma pré-temporada. É isso que tem que fazer. Só que não pode perder tempo com esse cara mais. Entendeu? Carpini, não deu certo. Um abraço. Segue sua carreira aí, ó. Série B vai começar daqui uns tempos. Então, um monte de time da Série B que vai querer os seus serviços prestados, cara. Só um detalhe aqui. O André Hernand postou um vídeo que tá viralizando, tá ganhando bastante repercussão. Que é de um torcedor xingando o Carpini e dizendo as palavras, abre aspas, você tem algum problema com o Rames. Não coloca ele pra jogar. E esse vídeo tá viralizando, não sei se por alguma questão específica, mas tá acontecendo. Bom, vamos lá. Rafa Becker aqui, com o Superchat, muito obrigada. E novamente, a gente tá tentando achar o comentário do querido amigo que nos enviou o Pix, tá? E nós iremos colocar na tela assim que nós encontrarmos. O Vagner Oliveira aqui. Vamos lá. Pri falando. Moisés, São Paulino da Chopi. É, o Moisés, o São Paulino que defende o Carpini e acha ruim porque a torcida tá brava que o São Paulo foi eliminado. É incrível. Tavares aqui. Valmir Barbosa. Agora, o Wellington, ele saiu vaiado e assim, eu não vou botar fé na transmissão da Record, que aliás é péssima. Eu sou um dos caras que fico falando que a Globo, vamos, eu torço pra que outras emissoras peguem, só que a Record é péssima. Fica aquele bobalhão lá no meio da torcida. O jogo, agora é uma coisa, eu não sei quem é mais bobo, o repórter ou o torcedor, que o jogo rolando fica dando entrevista pra repórter fazendo graça. Porra, você tá no estádio, você vai lá pra ver o jogo, não pra ficar fazendo comentarinho besta com um comediante no meio da torcida. Então assim, a transmissão péssima da Record, a gente não consegue identificar nada. Tanto que o pênalti, eu tive dificuldade de saber quem tava batendo o pênalti porque tava mostrando os jogadores atrás comemorando, cara. É uma transmissão bizonha. Então assim, na hora que o Wellington sai, que ele aplaude, não deu pra entender se ele tava ironizando quem tava avaiando ele, ou se tinha alguma parte da torcida aplaudindo ele, não deu pra saber. Mas se foi um protesto irônico, ele tem que ser chamado a atenção, entendeu? Tem que sair. Se bem que eu sou um dos maiores críticos do Wellington, só que hoje ele deu dois gols pro Luciano e o Luciano conseguiu perder. Vou pôr aqui mais um superchat, conseguimos aqui um superchat. Dessa vez do Robson dizendo, quanto tempo temos para a próxima competição? O Campeonato Brasileiro se inicia logo mais em abril. Dia 14 de abril o brasileiro começa. Então, nós temos aí o quê? 28 dias. É, 28 dias. É o tempo de um técnico de verdade fazer... Fazer uma pré-temporada, né? Contrata o técnico e ainda dá tempo do cara conseguir... Ainda dá tempo do cara conseguir ajustar o time. Vai ter umas três semanas. O Carlos Rodrigues voltou ao normal, também não quis o Carpini. Pode sair. Rafael, o Bull foi pouco. Já tinha lido que o Lucas Vieira tá aqui com a gente, o Adilson também, o Ricardo Silva, o Lucas Santos. Robson. Dorival, com o mesmo número de partidas desse técnico, meu Deus, já tinha dado uma cara para o time. José Dorley. É triste ser eliminado, mas no mínimo tem que ser demitido logo esse técnico. Já é maior técnico de Bull, sim, o Rafinha tem que abaixar a cabeça porque a torcida é maior que ele, que qualquer um. A Pri dizendo, isso mesmo, Rafinha. Rafinha e Alisson tem que calar a boca mesmo, Bá. O Camisão dizendo, estou triste, meus lindos. Primeiro vídeo que grava para o canal é desse jeito. Poxa, sinto muito. O Silva Tricolor. Os maiores culpados são os que contrataram esse aprendiz, treineiro de Série B, que ganhou o quê para treinar em São Paulo? Abraço. Ganhou nada. Foi uma aposta porque o Dorival. O Muricy simpatizou com o rostinho bonito dele. O Mário Cândido falando, não se joga no 4-2-4. Você perde o meio campo. Qualquer ignorante tático sabe disso. Pode ser alternativo durante o jogo, mas começar no esquema absurdo, esse cara tem que cair. Vai cair. Olha o Landau aqui, nosso querido amigo. São Paulo não pode ter técnico a diária. José Dorley dizendo, os caras querem enaltecer o Palmeiras, vai para o lave deles. Aqui é São Paulo. É isso, gente. A Aninha Games aqui com a gente, o Evandro Antunes, o Luiz. Até o meu bichinho aqui, minha Siri ativou. José Dorley falando, dia 2 começa a Libertadores, mano. Precisamos agilizar esse rolê. É, precisamos. Libertadores era a prioridade. Mas o superchat do Robson, mais uma vez, vai para a tela. O Robson dizendo, dá para fazer uma boa temporada. Então, contratem logo. Sim, dá para fazer uma boa temporada. Isso não quer dizer que a temporada acabou, até porque é um campeonato paulista. Nessa mesma fase, no último ano, nós fomos eliminados pelo Alva Santos. Aliás, tardiamente, o CN foi demitido, porque era para ele ter sido demitido naquele dia. Dá para demitir o Carpini ainda essa semana. A Pri falando que passou o comercial de novela no meio da transmissão. Olha, cara, coisa bizarra essa transmissão da Record, cara. Pelo amor de Deus, cara. Passou o comercial de programa deles, televisivo, jornalístico, enfim. Fora a dispersão absurda do próprio narrador. O narrador dispersava o jogo. Começava, entrava num assunto e dispersava. Péssimos profissionais, péssimas coisas de... Câmera, os câmeras, gente. Se você achou no Record, na hora do gol, na hora do gol, que o Ferreirinha machuca a barriga, ninguém entendeu nada. A câmera ficou travada. 30 segundos. O narrador falando, os comentaristas, o repórter de campo falando, ó, Ferreirinha machucou, Ferreirinha não tem condições. Ferreirinha está sendo atendido. A câmera mostrando o meio do campo assim, parada, travada. Péssimo, horroroso. Simplesmente horroroso. O... A câmera falando ali em cima, que mora que ele caia. O João Júnior aqui, o Jailson chegou aqui também. Joel Tricolor, Vinícius Caldeira. O Marco dizendo. Meu meio da diretoria, enquadrar o cara e esperar o início de Libertadores. Não, não tem mais condições, cara. A realidade é essa. Acabou a paciência com o Carpino e não deu certo. Entendeu? A diretoria não tem opção. Tem que mandar embora. Entendeu? Não tem... Não tem que falar. A diretoria tem que mandar embora esse cara porque não deu certo. Não deu certo. Entendeu? É assumir. Assumir que deu errado, assumir que não conseguiu. E um detalhe. Se tivesse passado nos pênaltis, eu estaria falando a mesma coisa aqui. Porque... O absurdo é não ganhar do Novo Horizontino em casa. Ah, o Novo Horizontino. É o Novo Horizontino, cara. É o Novo Horizontino. Time de Série B. O São Paulo com 55 mil pessoas lá na arquibancada. O São Paulo tem que ir pra cima e amassar. Seja quem for. O São Paulo no Morumbi lotado é favorito contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Fluminense, contra Atlético Mineiro, contra Polícia. Contra qualquer um, o São Paulo no Morumbi, ele tem que ser favorito. Agora, contra um time igual o Novo Horizontino, não dá, cara. Não tem condições, entendeu? E assim, o time do Carpini, toda vez que ele troca, ele começa a mexer, o time piora de uma maneira absurda, cara. Entendeu? De uma maneira absurda. Isso quando, às vezes, é tão óbvia a substituição, ele não é capaz de fazer, ele é incapaz. Incapaz. O Eder Chacon e o Milton Sussumo aqui, o Gerson de Freitas também. A Pri falando, espero que a diretoria não cometa o mesmo erro de bancar o Golf Zero com o Sene. Nessa pré-tipoada de mais competições. Não vai bancar, não tem como. Não vai porque tem libertadores. Não tem como. Porque, como eu disse aqui, foi a primeira vez que, na gestão Casares, que um técnico sai de campo com metade do estádio gritando burro, mandando ele para aquele lugar, entendeu? É isso. Acabou. Não deu certo. Valeu a tentativa. Chega na humildade e fala, erramos. Erramos. Entendeu? O primeiro a falar isso tem que ser o Muricy Ramalho. Porque o Muricy que avaliou o Carpinho. Então, o primeiro a chegar e falar, ó, não deu certo, tal. E vai atrás de um treinador. Quem tem treinador agora, não sei, cara. Eu não ganho mais de 100 mil reais para escolher treinador. Quem ganha são os caras lá. Então, eles que vão atrás de alguém. Eu só sei que o Carpinho não dá mais. Nós não podemos ir para a Libertadores de América com o Carpinho. O Carpinho está insustentável. Não insustentável. É só que eu. Sustentável. O Jéssica aqui com a gente, o Lysilva, o A, aqui com a gente também. A Prisiana, apareça, Muricy. Ele não vai aparecer aí. Ele não vai em podcast de semana falar que é trabalho, meu filho. Só um detalhe, São Paulo acabou de começar a contínua de emprego. Vê se você coloca aí para a gente ouvir. Coloca o som. Tem que ver as perguntas, né? Mas a torcida não quer saber disso. A torcida, no fim, dobrou. Você foi um salsa dentro das cobranças. Eu queria saber para você qual o peso que tem essa eliminação no teu trabalho, no dia a dia. Se você acha que precisa mudar alguma coisa. Enfim, qual o peso mesmo dessa eliminação? Obrigado. Boa noite. Não só enfrentamos o adversário mais difícil dessas quartas, né? Mas também enfrentamos o grupo mais difícil da competição. E o São Paulo passou bem por esse primeiro teste. O primeiro objetivo foi alcançado. Óbvio que não pararíamos por aqui. Nós gostaríamos de muito mais. E tínhamos traçado o planejamento para que isso acontecesse. A gente entende a frustração e a chateação do torcedor, porque é a mesma nossa, é a mesma do grupo, o sentimento da diretoria, do grupo, de comissão, de staff, de todos dentro do vestiário. Nós sabemos que é só o início de temporada, muita coisa ainda para se desenvolver e acontecer. São dois meses de trabalho onde tiveram altos e baixos, momentos bons de títulos, de conquistas, bons jogos, jogos ruins. E hoje uma eliminação precoce dentro da nossa casa. O torcedor, mais uma vez, fazendo toda a sua parte, lotando o Morumbi, incentivando, apoiando. Então, infelizmente, a gente não conseguiu o objetivo que era desejado por todos nós. Então, a gente entende muito a chateação e a frustração do torcedor, porque volta a repetir a nossa. Mas, por outro lado, a gente está só iniciando uma temporada. As competições mais importantes do ano, não que o Campeonato Estadual não seja importante, elas estão só se iniciando. E foi um saldo, tirando, claro, o que aconteceu hoje, eu não acho que seja um saldo totalmente negativo. Não é não. Dentro do que nós imaginávamos, a gente está muito chateado. Treinador de time pequeno, cara. Ele pensa como se ele estivesse no Água Santa. O período que nós tivemos aí para conhecer cada vez mais o nosso elenco. As dificuldades que nós enfrentamos para cada relação. Hoje, sem o Caleri, que é uma referência, o Ferreira faz o Guiçai. Isso tem sido uma tônica do São Paulo desde a primeira rodada. Mas isso não é uma desculpa. Isso são oportunidades de crescimento para nós. Então, a gente busca seguir trabalhando, convicto naquilo que está sendo desenvolvido, está sendo feito. E, mais uma vez, a gente entende muito as críticas. Essa foi a profissão que eu escolhi. Eu preciso e sei conviver com críticas, com elogios, com aplausos e com vaias. Acho que não, porque você... A gente reconhece o sucesso da parte dele. E talvez, talvez não, né? Da nossa parte, imaginávamos um pouco mais. Não era dessa maneira que nós queríamos nos despedir do estadual e dar uma continuidade à nossa temporada. Mas a gente começa a ver para frente os próximos objetivos, a estreia da Libertador. Próximo objetivo, voltar para o Sul. É só o início de trabalho. Sumir de São Paulo. Conseguir trabalhando, ajustando e potencializando coisas boas e corrigindo erros que houveram e foram muitos, assim como os assentos. Carmini, boa noite. Independentemente dos resultados até aqui, você conviveu com lesões e, ao mesmo tempo, realizou várias trocas numa tentativa clara de testar e conhecer um pouco mais os atletas. O São Paulo tomou 13 gols em 13 jogos pelo Campeonato Balmista. Quanto isso preocupa? Existe um fator que contribui para isso? Eu não sei se é o desenho inicial, mas você, em várias oportunidades, escalou o São Paulo com praticamente quatro atacantes. Na prática, parece mais um 4-2-4. Não sei se essa é a ideia inicial. Isso contribui também? Eu acredito que não. Na verdade, eu escalo o São Paulo no 4-2-3-1, porém o Lucas não é um 10 como o Rames, como outros meias. Ele é um meia um pouco mais rompedor de condução de bola, de chegada um pouco mais de trás. Em alguns momentos ele flutua pelos lados. A gente trabalha essas trocas, acho que para criar superioridade no setor, criar espaços. Então, é um meia com uma característica diferente. Ele já fez no pé aberto, já fez no pé contrário. E, na verdade, a gente desenhou um 4-2-3-1. Em alguns momentos do jogo, a gente até se desenhou quase que um 4-2-4. Porém, não dessa maneira, porque normalmente a gente gostaria de ter feito mais vezes e repetido mais vezes uma coisa que o São Paulo sempre teve de muito boa profundidade por um lado e a construção quase como um terceiro zagueiro do Rafinha, que, porém, não aconteceu. Então, reajustar novamente um padrão que era bem definido de uma linha, quase que uma linha de três para jogar. E para marcar. E a gente começou a jogar com dois alas um pouco mais ofensivos. O Igor, o Moreira, o Wellington. Testamos ali uma linha de cinco, uma linha de quatro. E eu não atribuo só os gols sofridos, que é um ponto, sim, claro, a se melhorar. Só a linha defensiva. A essa rotatividade que nós tivemos lá atrás. Jogou o Alon, jogou o Ferrares, jogou o Arpoveda, jogou o Edson, jogou o Moreira, jogou o Rafa, jogou o Poupadilha. Então, nós usamos aquilo que nós tínhamos e tentamos criar a melhor maneira do São Paulo. Não fugir da sua característica de ser um time de posse, de construção, mas com um pouco mais de agressividade. Até porque hoje nós temos jogadores dessa característica. Eric, Ferreira, o próprio Lucas. Só que é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. De não ser um jogo, uma equipe tão somente agressiva. Eu acho que até quando você tem jogadores como Eric e Ferreira em campo, é difícil você controlar um pouco mais da posse. A característica de os jogadores que, quando a bola chega do lado, buscam o confronto. Nojo de ouvir esse cara. Julho por Deus, a minha sensação de ouvir esse cara hoje é de nojo. Porque ele deveria estar pedindo desculpa para a torcida e não justificando. Pede desculpa para os 55 mil São Paulino que foi lá ver seu trabalho medíocre. O difícil seria a gente estar aqui só explicando 13 gols em 13 rodadas. Não mais que a gente entenda isso. É um ponto muito negativo. Mas tem também um ponto positivo de ser uma equipe que constrói, que cria diversas oportunidades. E que hoje também, na partida de hoje, nós tivemos a chance de, de repente, definir o placar nos 8 minutos. Parabéns. Teve chance, né? Carpini, tudo bem? Tudo bem. Carpini, a torcida de São Paulo, obviamente, é heterogênea. Tem opiniões de todos os lados. Mas tem muito torcedor que já começa a contestar o seu trabalho. E, normalmente, você como treinador, você era uma pessoa desejada. Então, você estava num clube e os outros clubes iam atrás de você. E agora, talvez, nos primeiros momentos da sua carreira, que você começa a ver uma rejeição surgindo. Então, eu queria saber duas coisas rápidas, por favor. A primeira é se você se sente 100% respaldado aqui no São Paulo, diante do contato que você tem com os dirigentes. E a segunda, muito torcedor também ficou se perguntando por que Ramos Rodrigues não bateu com a penalidade máxima. Então, eu queria saber qual foi essa dinâmica da escolha dos atletas que foram para as penalidades. Bacana. Na verdade, não foi a primeira... Bacana o cacete! Claro que nessa proporção de São Paulo, sim. Mas, como eu disse na pergunta anterior, foi a profissão que eu escolhi. E eu já tenho tempo nessa estrada. Essa estrada, claro, que é uma transição de carreira hoje com o tempo, porque ela ainda é recente, mas já viveu alguns momentos bons e ruins na minha carreira. Assim como nós vivemos agora no São Paulo, nós estamos embaixo, uma eliminação muito doida, muito frustrante para todos nós. Mas eu trabalho nas mesmas convicções que me trouxeram até o São Paulo. Não mudo nada do meu jeito de ser, no meu dia a dia, no meu ambiente, no meu trabalho. E procuro corrigir os erros, evoluir, melhorar. E claro que os erros, eles fazem parte da nossa vida, da nossa melhora. E eu tenho os meus e eu sei reconhecer isso. Mas eu também consigo, da mesma maneira que se potencializa os erros, eu também procuro ver as coisas boas. Não só que me trouxeram aqui, mas as coisas boas que nós fizemos também aqui no São Paulo nesses dois meses de competição. Em relação a ser contestado, é um direito do torcedor. E a gente tem que respeitar. São opiniões, o torcedor está com o nosso. Só faltava no respeitado. Mas a gente segue convicto, trabalhando. Eu me sinto respaldado, mesmo porque nessa semana foi um ambiente onde nós tivemos muita confiança para o jogo de hoje. Não só o respaldo da nossa diretoria, mas também a confiança interna dentro do elenco. E é isso que me motiva, é isso que me respalda fazer o melhor pelo São Paulo. E eu acredito que o São Paulo vai fazer uma temporada ainda que vai surpreender muita gente. Eu não tenho dúvida de ser muito bom, muito capacitado. Eu vi como eles ficaram pós-partida, como nós estamos aqui. O time é bom mesmo, só você que não é. Mas a mesma maneira que a gente tem que explicar, falar bonito nas vitórias, falar de conceito, de parte tática, eu também tenho que vir aqui olhar para você e responder que hoje não foi um dia bom para o São Paulo, mas que nós temos a oportunidade agora de iniciar uma nova competição e dar uma resposta positiva primeiro para nós mesmos, para o nosso torcedor que merece. E pode ter certeza que é o que vai acontecer, a gente segue trabalhando. Em relação às cobranças de penalidades, quando a gente desenha uma situação como essa que caminha para os pênaltis, nós temos um relatório que nós trabalhamos a semana inteira as cobranças de pênaltis e a gente tem ali um aproveitamento. Mas no momento que se chega à decisão de pênaltis, a gente também precisa ouvir o feedback do atleta, ele precisa se sentir seguro e confiante para bater. se não acontecer, não tem porquê a gente, então a gente deixa também um pouco mais a vontade para a escolha do atleta, quem abre, quem fecha, isso é uma participação... É óbvio, você é um cara medíocre, você vai determinar quem vai bater pênaltis. Isso você faz no Água Santa, no São Paulo os jogadores mandam. O Rogério Senna. Não, Eduardo Afonso, ele não está pressionado, não. Perguntinha, hein? Alisson, vai encher o saco em outro lugar, cara, tchau. Quem bate o segundo, quem bate o terceiro e os atletas se manifestaram com o desejo de fazer e bater e a gente respeitou, né? A gente às vezes espera também a tomada de decisão do atleta e se não aconteceu, a gente respeita, né? Também não alternados da mesma maneira. E enaltecer a coragem, né? Do Diego que treinou bem, sabe que na primeira vez que acontece ele perder, mas vai seguir treinando. A personalidade, a confiança fez um excelente jogo. Vai perdendo mais, vai treinando. E assim, nós seguimos sem procurar culpados, sem achar, né? Não é a caça das bruxas, nós erramos. A bruxa é você, cara. Você que tem que vazar. Na primeira, sobre todo esse contexto, cada caso é um caso. No São Paulo não vai ter um jogo que eu vou entrar, que, ó, esse jogo eu posso perder, esse jogo nós podemos jogar mal. É o São Paulo, o São Paulo é muito grande, todos os jogos a gente tem que se apresentar bem. Até jogos que a gente vence jogando mal, como foi a rodada anterior, a cobrança existe e ela é válida. A gente entende isso. Mas eu não me sinto pressionado pelo contexto da vitória. Eu me sinto na obrigação de dar uma resposta positiva para o torcedor que espera isso. E nós tivemos, como eu falei, altos e baixos nesses dois meses de trabalho, que é muito precoce, muito início ainda, mas foram bons e maus momentos. Então, eu não me sinto pressionado por esse motivo. Eu me sinto na obrigação e na responsabilidade de continuar fazendo o meu melhor, junto com esses atletas, tendo o respaldo. E a gente entende, mais uma vez, eu estou repetindo a chateação do torcedor. E o mesmo que cobra é o mesmo torcedor que vem aqui, lota o Morumbi, aplaude, canta o tempo todo. Isso é muito bacana. Futebol, dessa maneira, não mudou e nem vai mudar. Que bom que nós temos a oportunidade na vida e no futebol de ter a próxima oportunidade, mais uma chance. E nós temos mais uma chance, mais uma competição, o retorno a Libertadores, e a gente vai fazer uma competição muito segura. Cara, acabou de ser eliminado pelo novo Horizontino e está falando que vai fazer uma Libertadores muito segura. Ele não tem autocrítica, mano. Foi uma visão que você tinha ali do jogo no momento. E quando você soube que não poderia contar com o Caleri, de fato, para hoje? Bom, em relação ao Ames, a gente tinha programado, evoluindo as cargas dele de maneira gradativa. Essa semana não conseguimos evoluir, foi uma semana difícil pós-entuando para ele. Alguns incômodos, alguns sustos aí, né? Um pouco precavidos em relação a uma possível lesão, mas que não foi identificada. Que bom, ficamos felizes com isso. Mas de maneira que ele perdeu quase a semana toda. Tive que fazer sempre um trabalho adaptado e voltou ao campo muito próximo do jogo, sexta-feira. Vou falar que ele estava assim. Mas ele não deixou de treinar, não esteve com o grupo, não fez todo o trabalho principal. Fez um treino adaptado, a gente respeitando esse processo de dor, de fadiga, de cansaço. Uma recuperação que foi um pouco difícil pós-jubo do ano. Então, nós imaginávamos que mais do que ele fez não seria possível. E em relação ao Caleri, pelo feedback do atleta, já nós imaginávamos. Porque o Caleri é um cara muito resistente, né? O limiar de dor dele é muito alto. Dificilmente ele fica fora por qualquer incômodo, né? Um atleta muito... que entrega tudo. E ele quarta, na quinta-feira, relatando dor, relatando muita dor. Então, infelizmente, mais uma vez, mais uma formação que a gente teve que nos adaptarmos. E tentar usar, por exemplo, uma estreia do André. Que ainda não era o momento da estreia do André, né? Nós tínhamos programado pra ele uma situação diferente. Se soubéssemos que não teria o Caleri, que o André estrearia, teríamos até programado a semana anterior de maneira diferente. Então, valorizar também o esforço desse atleta que já chegou, vestiu a camisa, comprometido com o grupo e a disposição de nos ajudar, mesmo não sendo o que era programado pra ele. Então, são essas dificuldades, mas nada disso, tá? Não é a saída do Ferreira, não é a ausência do Caleri, que nos fez hoje ser eliminados no Moura. Foi você. Algumas situações que elas vêm sendo recorrentes, e que a gente precisa melhorar e assumir a nossa responsabilidade, começando com a minha, que foi a parte dela. E os atletas seguirem... 20 minutos de coletivo pra você falar que você tem responsabilidade? Caramba! Que bom que eu ouvi isso do Carpinho. Fala-se um pouco sobre, durante a partida, as suas escolhas nas substituições, o porquê, o que você pensou em melhorar o time durante o jogo, uma forçada por lesão, o Ferreira, mas as restantes, né, durante a segunda etapa. Na zona mista, a gente perguntou pro Lucas, é evidente que as perguntas caem em cima do seu trabalho, né, porque a gente vem escutando muito, é inegável, né? E ele falou que... Que coragem de falar que ele é fraco, mano. Muito no seu trabalho. Você já falou sobre a resposta da diretoria, mas saber disso, saber que os jogadores, e certamente no vestiário, já devem ter falado com você, mas publicamente, colocam confiança no teu trabalho, te dá mais tranquilidade pra essa sequência, ou não muda nada? É claro que ter o respaldo dos atletas sempre dá tranquilidade, mas isso não mudaria nada pra mim hoje, porque eu sei desse respaldo, né? A gente vê o nosso... Eu sei o nosso dia a dia, ele sabe o que tá sendo feito. Volta a desligar essa coletiva. As dificuldades. A gente sabe o que nós vamos conquistar no ano de São Paulo. A gente vai voltar aqui em outros momentos com um discurso bem diferente, e as perguntas naturais que fizeram diferentes hoje, todas muito pertinentes, porque a chateação de todos, os questionamentos, as dúvidas, os porém, se fica, sai, cai, não cai, eu tô muito tranquilo e muito seguro. Eu já te falei que, não falei pra você, mas aqui na pergunta anterior, é que a minha responsabilidade é de continuar fazendo o meu melhor e dar uma resposta pro São Paulo, pro torcedor, pra nós mesmos, né? Não é pressão de deixar ou não deixar o cargo. Eu me sinto muito confiante e preparado. Como eu falei, né, eu já usei esse termo em outras oportunidades, eu não cheguei aqui à toa. Tô aprendendo e evoluindo a cada dia, mas eu venho construindo... Vai aprender em outro lugar, São Paulo não é escola, não. Que bom que aconteceu, e que bom que a gente tá tendo a oportunidade de ver grandes coisas nesse clube, porque nós vamos valorizar ainda mais os momentos de vitória, e eles vão acontecer. As mudanças foram as tomadas de decisões que nós entendíamos no momento, eu não quis tentar tirar a profundidade que nós tínhamos com a Serena Ferreira, foi algo inesperado, tinha programado uma situação, e eu acredito que naquele momento, com o gol, nós cresceríamos muito na partida. Como nós crescemos, mesmo com a Serena Ferreira, o Eric continuaria dando essa profundidade, ser um cara leve, de mobilidade. Eu demorei hoje, talvez eu gostaria que eu pudesse ter feito, de ter feito, na verdade, as mexidas do segundo tempo até um pouco antes, mas eu só tinha mais duas paradas, e eu não poderia parar pra fazer a do Rafinha, que tava programado pra fazer o que fez, e depois fazer mais um. Então, eu tive que postergar um pouquinho mais, também respeitando a cara do Ramos, que foi um pouco prejudicada na semana. E aí, depois, foi tentar deixar o time mais ofensivo possível pra criar as situações finais que eu acho que nós criamos, quando a gente traz o Michel pra fazer quase que uma ala ali, fechar numa linha de quatro, e a gente termina o jogo com Ramos, Lucas, Luciano, Eric, enfim, um time muito capacitado, como é o Alenco de São Paulo, foi muito ofensivo, criamos situações pra fazer, assim como tivemos em alguns momentos ali, dificuldade, né? E o Novo Horizonte também criou, diga-se de passagem, uma excelente equipe, né? Bem treinada, com continuidade de comando e de trabalho, que eu vejo o futebol dessa maneira sempre com continuidade, por isso que quase subiu no passado, e sem dúvida a equipe do interior é mais preparada pra brigar até a final. Falo isso com propriedade, porque eu já estive do outro lado, no Agua Santo, e em outros clubes também. É, seu nível. Mas a gente entendeu que aquilo ali que nós poderíamos ter feito era o que teria de melhor pra partida de hoje. Carpilho, boa noite. Antes de você falar que o Eduardo Batista concedeu coletiva, ele falou uma frase que me chamou a atenção. Na fase de grupos, o Novo Horizonte venceu o Corinthians, venceu o Santos, e naquele momento, o Novo Horizonte era uma certa surpresa pra aquelas equipes. Pro São Paulo, hoje, não era. Na visão do Eduardo Batista, ele imaginava que o São Paulo saberia o nível de dificuldade que teria. Com base no plano de jogo que você vai encontrar, o que o São Paulo não conseguiu fazer? O que o São Paulo pecou pra não conseguir fazer mais gols, apesar de lances como o do Luciano no segundo tempo, chute cruzado que era uma chance muito clara, mas foi uma questão técnica dos jogadores de não aproveitar, ou teve algo que te chateou, que você pensou, poxa, aqui a gente não conseguiu cumprir. Não era uma surpresa nem no início da temporada, o Novo Horizonte, pra mim, enfrentar essa equipe o ano passado, na Série B, que... É o nível dele, mano. ...pelo acesso, perdão, pro próprio juventude, uma das vagas, por um ponto, né? Então, eu sabia muito bem ao que nós enfrentaríamos aqui. Dito isso, a gente viu a campanha que fez o Novo Horizonte, e o que foi a nossa equipe. O que me agradou hoje, nós conseguimos ser uma equipe não só vertical e transitar o tempo todo, ficar um jogo muito mais de trocação, essa era uma preocupação de retomar o controle, a entrada do Rafinha nos ajudou a retomar esse controle, tinha um padrão bem definido. A ausência de jogadores como a do Caleri e do Eliton Rato nos forçou as situações onde nós tentamos espaçar um pouco mais a linha de 5 do Novo Horizontino e fazer com que esses alas, tanto o Lepo como o Everson, eles tivessem um desgaste em toda hora, vinha aqui muito próximo da nossa linha, pra combater e abrir mais esses espaços pro Lucas, pro André, pro Ferreira. Eu acho que em alguns momentos do jogo funcionou, até a saída do Ferreira, aí mudou-se um pouco a característica pro Eric, por mais que ele seja jogador leve nessa profundidade, não tem o drible, não tem a mesma situação do Ferreira, então acho que isso nos prejudicou bastante. Gostei de um ponto que nós, a cada retomada, o nosso pós-perda, retomar a bola no campo de adversário, toda bola que nós perdíamos ali, em alguns momentos ela terminava no nosso gol, no escanteio, isso foi uma coisa que a gente também controlou melhor, então eu prefiro ver mais os pontos positivos. E claro que os lances individuais são situações que a gente precisa de um pouco mais de capricho, são situações que a gente não controla, não tem como, é a tomada de decisão do atleta, mas não é culpa do atleta, nós criamos a situação pra isso, e aqui seria muito fácil eu falar, nós criamos a chance, não fizemos o gol, a culpa é de quem perdeu o gol, não, a responsabilidade é minha, eu confio nos atletas, eles confiam no meu trabalho, e a gente segue trabalhando. Carpini, boa noite. Vai, Pri. Boa, Pri. Parabéns, Priscila. Características parecidas, e sendo que ele tem qualidade também na cobrança de pênalti. É, na verdade, quando a gente tá ali nos 90 minutos, eu não tava pensando no pênalti, a gente pensava em vencer a primeira partida nos 90 minutos, assim como o Galopo tem qualidade no pênalti, o Luciano tem, o Lucas tem, o Rames tem, todos os atletas tem, o nosso elenco é muito qualificado. A entrada do Galopo hoje não aconteceu, porque nós precisávamos de velocidade, de profundidade, o Galopo é um cara que joga muito por trás da linha da bola, entre ele e o Rames, por mais que o Rames não tinha condições de fazer mais do que ele fez, pela semana comprometida, a gente espera sempre uma jogada diferente, que possa definir a partida, o torcedor espera e nós também, e pelos lados é onde o Galopo não se sente confortável pra jogar, então, entre o que nós tínhamos de ter a velocidade do Eric, a velocidade do Lucas, a velocidade do Ferreira, não encaixaria pra partida de hoje, o Galopo teve algumas oportunidades, oscilou bons e maus momentos, que isso é normal no início de temporada, mas é um atleta que trabalha muito comprometido, e sem dúvida vai nos ajudar muito ainda na temporada, e em relação ao pênalti, eu pensava naquelas mexidas pra tentar vencer a partida, e não no pós, e no pós eu também tava bem seguro com aquilo que nós tínhamos pros pênaltis. Carpini, recentemente você ganhou o reforço do André Silva, um atacante, agora também chegou o Sabino, um zagueiro canhoto que o São Paulo tanto buscava no mercado, então, em tese, falta apenas a chegada de um lateral esquerdo, porque hoje você tem o Elton, tem também o Patrick, um menino, mas o Patrick não tem sido muito utilizado. Machucado. Machucado. O que você pensa pro decorrer da temporada? As competições vão começar, a maratona de jogos vai ser maior, você já tem um substituto definido pra lateral esquerda, que é uma posição em que o Elton tem atuado demais, praticamente, não tem um time de armar. que ele atuou hoje, foram dois jogos, gostei, foi satisfatório, muda-se muito a característica dele e do Elton, mas, como eu falei em outros momentos, se surgir alguma boa oportunidade no mercado, que caiba dentro do planejamento do clube, a gente vai fazer esse esforço, a gente sabe que o Elton está sendo sobrecarregado e muito exigido, foi um atleta que participou de praticamente todos os jogos, a chegada do Sabino nos ajuda bastante em, de repente, criar alguma alternativa com a própria linha de cinco, aí não necessariamente precisamos jogar com o lateral, podemos, algum jogador que faça ali uma ala e recompondo na linha de cinco, e nós temos jogadores com a característica pra isso, então a gente vai tentando com aquilo que nós temos, e nós temos coisas muito boas a ajustar aquilo que tivemos de melhor pra nossa sequência, pra nossa temporada, agora, virar página no que aconteceu, sentir como nós estamos sentindo a chateação, a dor dessa eliminação, mas sabemos que nós temos uma longa temporada pela frente, e os mesmos atletas que conquistaram há uns meses atrás, são os mesmos, começando por mim, fomos eliminados agora, e são os mesmos que vamos dar uma resposta positiva e seguir trabalhando da mesma maneira. Encerramos então com o técnico de Vini, obrigado a todos pela presença. Como encerrou? Bom, eu não aguentaria mais duas perguntas. Eu já estava com raiva desse ser humano, como profissional, agora eu estou com raiva dele como ser humano também, porque ele não é nem humilde. Esse cara, esse cara, ele não tem autocrítica. Então, assim, ele acha que ele é o fodão, e ele acabou de ser eliminado pelo Novo Horizontino, e ele está falando de Libertadores. E ele está falando que vai fazer um trabalho bom daqui para frente, que vai vir na coletiva com outras perguntas, porque ele garante o trabalho dele. Esse cara é um pateta, entendeu? E eu estou falando agora como um homem, um pateta, porque homem, quando erra, tem que ser humilde, baixar a cabeça, começar a entrevista, falando, eu peço desculpa para a torcida do São Paulo, que lotou o estádio aqui, e nós não fomos capazes de, em campo, eliminar o Novo. Não, ele está como se ele fosse o Bam Bam Bam. A gente que falava do ego do Sene ser alto, esse cara tem um ego maior que o do Rogério Sene. Porque o Sene tinha brasileiro. Só que um detalhe, o Rogério Sene é gigante na história do futebol mundial. No futebol mundial. O Carpini é um grão de areia, no futebol. Jogador medíocre, e como técnico, fez trabalhos medianos, em clubes medianos. Então, nem humildade esse cara tem. É inacreditável. Ele se acha a última bolacha do pacote. Que cara patético. Patético. É inacreditável a coletiva que esse cara deu. Aliás, só um detalhe, falando em relação a isso, ele dá a coletiva se reafirmando um cargo, sabe? Se afirmando. Não, nós faremos uma Libertadores segura. Ele disse isso. Nós faremos uma campanha de Libertadores segura. Sabe? Amigo, será que você vai durar a Copa Libertadores? Esse cara é ridículo, cara. Aí ele cita a longa temporada pela frente. Ele cita que vai vir sequência de jogos. Ele cita que foi difícil já, mas que agora vai ser pior, que ele vai ter que improvisar mais, porque tem uma sequência de jogos. assim, uma coletiva inútil. Uma coletiva de desculpinhas. E ele ainda ferra o Rames. Ele ferra o Rames Rodrigues. Ele, na minha concepção, ele ferra o Rames Rodrigues, quando ele vem na coletiva, e ele fala, então, nós tínhamos pré-estabelecidos durante a semana, caso vieram que acontecesse os pênaltis, mas no momento dos pênaltis, eu espero que o jogador venha e dá o feedback dele. Se ele está pronto, se ele vai bater, se ele não quer bater, em que momento ele quer bater, e nós não tivemos esse respaldo do Rames. A melhor coisa que o Rames fez foi não ter batido o pênalti, porque se o Rames bate o pênalti e perde, a culpa estaria nas costas do Rames, que teve 10 minutos para mudar o jogo. A culpa tem que ser nas costas desse cara. O pessoal está falando aí que o André Hernan, o André Hernan não é o dono do São Paulo, então o André Hernan falou que ele vai ficar. Se o Cazares quiser demitir amanhã, ele permite. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Esse cara não pode continuar no São Paulo. Antes, eu falei isso com a Bela, quando acabou o jogo e foi para os pênaltis. Passando dos pênaltis, esse cara não pode ficar. Depois, então, agora depois dessa coletiva, porque ele não foi nem humilde para falar que ele pediu desculpa, cara. Pede desculpa para a torcida, cara. Pede desculpa. Nem essa humildade esse ser humano teve. Ele se sente, esse cara, meu. Ele tem um ego inflado, cara. De onde surgiu esse Tiago Carpini e Muricy Ramalho? De onde você tirou esse Tiago Carpini e Muricy Ramalho? Eu espero que amanhã, amanhã, esse cara seja demitido. Só um detalhe, foi bastante citado na entrevista coletiva. Declarações do Lucas Moura na zona mista. Vou só citar aqui, houveram várias. Somente uma falando sobre o Carpini, sobre os xingamentos ao Tiago Carpini. O Lucas falou, a Baspas, o torcedor tem todo o direito de cobrar, protestar, ele que paga o ingresso. Acho que o Carpini é inteligente para entender isso, mas ele tem todo o nosso apoio e a gente acredita muito no trabalho dele. Gente, qualquer jogador, nenhum jogador vai sair e vai falar que o técnico não tem o apoio. Isso é praxe. Qualquer jogador. O cara pode ter perdido, sido rebaixado, que nenhum jogador vai vir e vai falar, não, o cara, a diretoria precisa trocar o técnico. Nenhum jogador. O jogador vai dar apoio mesmo para esse cara. Entendeu? É isso que vai acontecer. E por isso que ele não tem culhão de tirar o Luciano. Porque se ele tiver o Luciano... Talvez hoje, no vestiário, as coisas já estivessem diferentes. Mas ele prefere manter o emprego dele em dia do que correr algum risco. Entendeu? É isso. Eu espero, eu espero que o Júlio Casares se reúna com o Carlos Belmonte, com o Rui Costa e com o Maurício Ramalho hoje ainda. A reunião tem que ser hoje. Vão jantar. E amanhã, de manhã, vem aquela nota de praxe oficial do São Paulo falando Tiago Carpini não faz mais parte dos planos do São Paulo. É isso. Não tem outra opção. A única opção é essa. Entendeu? É isso. E é isso. Acho que a gente não tem mais o que falar. Nós ouvimos a coletiva completa. Amanhã... Vamos lá. Como que vai ser o nosso calendário? Porque amanhã... A gente sempre vem falar no dia seguinte em relação a isso. Mas amanhã tem sorteio da Libertadores da América. Inclusive, setoristas inclusive já postaram que dificilmente alguma atitude dessa será tomada no dia de hoje ou no dia de amanhã. pois a diretoria já viajou para o Paraguai para acompanhar o sorteio da Libertadores amanhã pessoalmente, em local. Minha assunção, acho que foi essa assunção. Então, é isso. Amanhã, sete e meia, estaremos aqui para fazer ao vivo o sorteio. E se Deus quiser anunciar a saída desse ser humano que se sente a última bolacha do pacote que não tem uma autocrítica suficiente para pedir desculpa para a torcida do São Paulo Futebol Clube ele acha que ele está dirigindo o Ajax de Guaianazes e todo respeito ao Ajax de Guaianazes por eu ter mencionado que Thiago Carpini pode ser técnico de vocês porque o técnico de vocês é bem melhor que esse pardal aí esse incompetente. E só um detalhe ele é tão técnico de time assim mediano, barra pequeno, barra minúsculo que ele vem na coletiva e fala mas eu não acho que a gente fez um trabalho ruim. Não, foi bom. Ele falou assim eu não analiso e eu não vou vir aqui responder que nós tomamos 13 gols em 13 jogos não é isso que eu vejo eu não vejo dessa maneira porque o São Paulo pegou o grupo mais difícil porque o São Paulo pegou o adversário mais difícil nessas quartas de finais porque o Novo Horizontino quase subiu para a Série A no ano passado perdeu a vaga para o meu Juventude inclusive meu amigo eu estou de verdade desculpa até eu perdendo a palavra eu estou cagando e andando irmão estou cagando e andando para o seu Juventude estou cagando e andando para o Novo Horizontino se o São Paulo estava no grupo mais difícil é o São Paulo Futebol Clube entendeu é o São Paulo Futebol Clube e foi uma campanha horrorosa porque se não fosse um pênalti achado por Jesus Cristo e o Juan ter sofrido aquele pênalti e o Lucas ter tido o culhão de bater e feito o gol nós nem teríamos feito live hoje porque os outros estariam disputando e o jogo de hoje teria sido São Bernardo e Novo Horizontino então assim é um absurdo ele vir tentar achar um lado bom nisso não tem lado bom são 13 jogos 13 gols tomados uma eliminação precoce no Campeonato Paulista e uma campanha pífia que o São Paulo fez ridículo é isso vamos agradecer aqui quem colaborou com nossa nossa live hoje com o Super Chat eu preciso pegar o nome de quem mandou aqui o Pix foi o Marco Montenegro o Helder HM Rafa Becker e Robson as pessoas que nos apoiaram com Super Chat nessa live de hoje muito obrigada a todo mundo que nos apoiou financeiramente muito obrigada qual é teu nome aí? Luiz Fernando Facina que mandou o Pix perfeito Luiz Fernando Facina muito obrigada também pelo envio do Pix que é um valor que também nos ajuda e vora agradecer aos membros com o nome citado em todas as nossas lives é isso já estava vou agradecer aos membros erros aqui os membros Cadeira Terra Pritro Cloros PFC Luiz Brains Marco Montenegro Landau 79 Djalma Jr Icaro Godoy Paulo Luiz Felipe da Mata José Derley e ao membro Cadeira Cativa Erivaldo Raul muito obrigada por ter acompanhado essa live esse desabafo nós ficamos mais de uma hora e vinte aqui assistimos a coletiva do Thiago Carpini muito obrigada por terem ficado aqui com a gente foram desabafos de torcedores para torcedores e amanhã às sete e meia da noite seremos de volta porque sim esse ano tem Libertadores da América e amanhã é um sorteio da fase de bruxo e fora Carpini fora Thiago Carpini que isso